Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, sejam bem-vindos ao canal ou bem-vindos de volta ao canal e hoje é dia de unboxing com recebidos. Eu tenho uma caixa da Saraiva que eu comprei no dia do último jogo do Brasil pra abrir com vocês e também tem um pacotinho muito especial que eu recebi da Cici, a Dicas da Cici, o canal dela vai ficar linkado aqui na caixa de descrição pra vocês, aqui nos cards, enfim, vocês já sabem, então vamos lá! Então o primeiro pacotinho que eu vou abrir é o presente da Cici, que eu acho que eu sei o que é, eu não sei se eu lembro o que é, mas vamos lá. A Cici sempre tem o cuidado de colocar, deixa eu ver se caiu mais alguma coisa, né? De colocar esses papelões aqui quando ela envia as coisinhas, porque os correios sempre dobram, né? Então uma dica pra vocês é colocar esses cartõezinhos, papel, como é que chama? Cartão? Não sei, que eles são mais durinhos e protegem as coisas. E eu tenho marcadores, eu tenho muitos marcadores e olha só que coisa mais linda, inclusive tem um marcador dela que é sensacional e esse eu vou mostrar pra vocês, mas eu vou tirar foto, vou postar lá no meu Instagram. Cici, muito, muito obrigada! A tua amizade é mais do que especial. E ai, gente, eu tô apaixonada nesse marcador da Cici, eu vou deixar uma fotinho melhorada pra vocês no meu Instagram. Então assim que eu tirar a fotinho, eu vou colocar lá, fiquem ligados. Meu Instagram é Leituras de Dênis, vocês já sabem, se vocês não sabem vai ficar aqui na tela pra vocês e também aqui na caixa de descrição. Ele é frente e verso, então tem todas as redes sociais da Cici que eu vou colocar pra vocês também aqui na caixa de descrição. Se vocês não conhecem a Cici, vocês estão perdendo, porque o canal dela é maravilhoso. Ela fala sobre livros hot, ela fala sobre livros de época, ela escreve, tem barulho, enfim. Então vocês, se vocês não conhecem, é uma excelente oportunidade de vocês conhecerem a Cici. Ela tem contos maravilhosos, vocês precisam conhecer. Agora vamos para a minha fiel escudeira, minha tesoura sem pontos, que eu vou deixar aqui, porque eu tenho a caixa da Saraiva pra abrir. Não sei se vocês vão conseguir me ver abrindo a caixa, que também não precisa nem de tesoura, porque... Né? Milhões e milhões de plásticos, graças a Deus, porque se tem uma coisa que a Saraiva não faz, é colocar os livros em plásticos, né? Enfim. Aí aqui tem a notinha. E vamos aos livros. Eu vou deixando todos os livros, eu vou colocando aqui, que eu acho que aqui vocês enxergam, ou aqui embaixo. Agora eu não sei. Enfim, era pra ter pensado nisso antes de começar a gravar, mas não pensei. E o primeiro que eu tenho é Meu Maior Presente, da Milavander. Pra quem não sabe, eu já li O Safado do 105, por indicação da Cici, que foi uma leitura maravilhosa. Amei aquele livro, foi o primeiro contato com a Milavander que eu tinha, que eu tive. E, ó lá, o livro vem um pouco meio... Né? Saraiva, Santo Saraiva. Que eu saiba, esse é de um menino que foi abandonado, e aí depois ele arruma uma família, e aí nessa família ele conhece essa menina, que acho que também foi abandonada, e eles são irmãos adotivos, eles acabam se apaixonando, então um relacionamento meio tabu. Eu gostei muito dessa história porque eu já li Proibido, então eu acho que é uma coisa diferente, mas o tabu é mais ou menos a mesma coisa. Ai, gente, eu tô apaixonada por essa capa, eu tô apaixonada por esse livro, e eu sou apaixonada pela Milavander, apesar de ter lido somente O Safado do 105. O livro veio um pouquinho fuém, porque Saraiva sempre me ferra, mas enfim. Será que se eu colocar aqui vocês enxergam? Eu espero que sim, porque eu não planejei isso antes. Aí eu peguei Uma Tocha na Escuridão, porque eu já tenho, como é que chama? Uma Chama entre as Cinzas. Só que eu ainda não li. E eu pensei que fosse só dois livros, mas parece que é uma série de quatro livros. Quando que eu não me encerro? E como eu não li o primeiro, eu não tô afim de ler a sinopse pra não pegar nenhum tipo de spoiler, mas se vocês já leram Uma Chama entre as Cinzas... Como é que chama? Uma Chama entre as Cinzas e Uma Tocha na Escuridão, me deixem aqui nos comentários se vocês já leram, se vocês gostaram, porque eu sei que a Fernanda, da Booklover Brasil, o Instagram dela vai aparecer aqui na tela, ela é apaixonada por essa história e eu fiquei muito empolgada. E como a gente tem mais ou menos o gosto literário parecido, eu decidi comprar o segundo volume e como estava com o preço camaradinha, eu comprei, me atirei, jaquei com força, como eu sempre faço. Enfim, né? Livrinho aqui, lindo, maravilhoso. Aí, eu finalmente comprei Paixão Libertadora, da Sophie Jackson, que saiu pela Arqueiro. Esse aqui é o livro 2 da trilogia Desejo Proibido. Eu já falei sobre Desejo Proibido aqui no canal e, se não me engano, também já mencionei o livro em alguma postagem lá do Instagram, mas eu vou deixar pra vocês o vídeo que eu falei aqui na tela pra vocês nos cards, que é daquela professora de literatura que ensina poemas na prisão, tarará, e o cara lindo, maravilhoso. E esse aqui vai contar a história do melhor amigo do cara do primeiro livro. Então, eu quero continuar essa trilogia. Os livros estavam bem baratinhos e eu estou apaixonada nessa capa. Eu preciso muito terminar essa trilogia. E confesso que durante a Copa eu peguei um pouco de ranço da Sophie Jackson, porque ela estava falando mal do Neymar. E por mais que eu não goste de Copa, que eu não goste de futebol, que eu não tenha assistido nenhum jogo, e que eu já estava um pouco cansada da Copa, porque eu fico muito cansada desses eventos esportivos, eu fico meio de cara quando os autores ficam falando mal dos brasileiros, porque a gente dá um super apoio pra ele, sabe? Então, eu fiquei meio que com um rancinho. Mas, como eu gosto muito dessa história, eu decidi comprar. Inclusive, também, eu tinha um certo amorzinho pelo Matthew Lewis, aquele que fez o fulaninho lá de Harry Potter, e aí ele começou a meter os pés pelas mãos nas redes sociais. E eu não gostei muito do que eu vi, né? Aquele menino estava muito revoltado para o meu gosto. Tem mais três livros aqui, então vamos lá. Eu peguei Mais Que Amigos, da Lauren Lane, que saiu pela Paralela. E esse aqui eu comprei por causa da Jade, do Instagram Sempre Livros. Vou deixar o Instagram dela aparecendo aqui na tela pra vocês. Jade, se tu estiver assistindo esse vídeo, muito obrigada por me fazer comprar este livro, porque muitos dos livros que eu acabo comprando são por indicação tua, pelas tuas fotos maravilhosas. E, amiga, esse aqui foi o spoiler que eu te falei. Eu estou apaixonada nesse livro. Eu achei que ele fosse ser mais grossinho, mas ele é bem fininho, gente. Ele tem 222 páginas. Ó, ele é tchutchuquinho. Mas tá todo mundo falando super bem nesse livro. O Instagram inteiro já tem esse livro. Só eu que não tinha. Agora eu tenho. Me aguentem. E eu estava apaixonada. É uma comédia romântica. Pelo que eu sei, são dois amigos. E eles moram juntos. Eles estão na faculdade. Ela tem um namorado. Ele está solteiro. Só que aí acontece alguma coisa que ela perde o namorado. Sei lá, eles terminam. E aí ela começa a enxergar o colega de quarto com outros olhos. O que eu gosto muito. Porque esse negócio de livros que se passam na faculdade sempre tem uma coisinha muito legal. E eu estou encantada nessa capa. Eu acho que a Lauren Lane escreveu algum outro livro. Eu não consigo lembrar agora o nome. Mas eu vou deixar a capa na tela pra vocês. Caso vocês já tenham me lido, por favor, me deixem aqui nos comentários. Porque eu estou apaixonada. E como esse livro é fininho, eu acho que eu vou colocar ele na minha TBR do mês que vem. Porque tá uma confusão aqui pra poder gravar as resenhas, né gente? Porque todos os livros desse mês eu já li, mas não consegui postar resenha porque o tempo está sempre muito feio. Aí quando abre, eu gravo outros vídeos. Enfim. E agora vocês vão surtar porque eu comprei Em Busca de Cinderela da Colin Hoover, que saiu pela Galera Record. Se vocês não viram o meu outro unboxing, eu comprei também livros da Colin Hoover. Vou deixar linkado nos cards pra vocês verem quais são os livros que eu comprei. E esse aqui, pelo que eu sei, é tipo um conto, uma história curtinha de Sem Esperança, aquele Hopeless. Então eu estou... Ah, é! Um conto da série Hopeless. Isso que dá não ler as capas, né gente? Mas enfim. E eu estou louca pra ler porque ele também é super fininho. Vamos ver quantas páginas tem. Não tem nem 200 páginas, gente. Ele tem 158 páginas. Então, ó, super fininho. Dá pra ler em uma sentada. Eu não sei muito do que se trata, porque eu não li ainda o Hopeless e aquele Sem Esperança. Então não quero ler a sinopse desse pra não pegar spoiler, caso tenha alguma coisa. Mas se vocês já leram, por favor, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês nunca leram Colin Hoover, super recomendo vocês a começar pela trilogia métrica. Eu falo dessa trilogia sempre que eu posso, porque eu sou apaixonada. E porque o personagem da... o Will Cooper, né? Que é o personagem principal da trilogia métrica. Ele é professor de inglês e ele fala sobre slam poetry, que são aquelas poesias slam. Tem vários vídeos no YouTube, é só pra vocês olharem. E recentemente eu comecei a ver que tem muitas pessoas fazendo slams em português, o que eu achei sensacional. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre Colin Hoover, se vocês nunca tiveram contato com essa autora, recomendo por métrica. E aí vocês vão indo na ordem de lançamento dos livros, que eu super recomendo a vocês, porque a escrita dela vai mudando e vai melhorando. Então, super recomendo. Já falei super recomendo várias vezes, vou deixar a contagem na tela pra vocês, porque eu invisto de linguagem, enfim. E o último livro também é de Colin Hoover. Eu finalmente comprei, confesse, da Colin Hoover. Eu amo essa capa. Eu já assisti a webseries que saiu no YouTube, então eu vou deixar pra vocês o canal onde saiu essa webseries, webseries, aqui na caixa de descrição. Eu acho que é Awesomeness TV, alguma coisa assim. E eu assisti a webseries antes de ter lido o livro, mas eu já sabia mais ou menos o que se tratava a história. E eu tô apaixonada nessa capa. Sensacional. Todos os livros da Colin Hoover fazem com que eu me apaixone. Nossa! Tem as obras do cara aqui, gente. Sensacional. Olha isso. Agora que eu abri que eu fui ver. Esse vídeo tá all over the place. Olha só que sensacional. São as obras do Owen Gentry, que é um dos personagens de Confess. Estou apaixonada. Só o primeiro livro desse book haul que veio meio fuém, né? Mas eu acho que se eu secar ele e colocar um pezinho, eu consigo dar uma consertada naquele livro. Sarava me ferrou, né? Com força, como sempre. Porque quando não? E aí que, obviamente, eu ia ficar sem espaço no meu cartão de memória. A câmera ia me cortar mais uma vez. Mas, enfim. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo. Muito obrigada aos novos inscritos que chegaram à Leituras de Dany. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Dany, essa loira maluca que fala super rápido e que adora fazer vídeos de unboxing. Eu tenho várias, várias desenhas pra postar pra vocês. Eu não consegui ainda me organizar porque o tempo na minha cidade tá sempre muito feio e aí fica muito ruim gravar vídeos de resenha com uma imagem um pouco ruim. Então, fiquem ligadinhos porque todas as resenhas dos livros da TBR que eu tinha postado pra vocês vão sair resenha ainda esse mês. Eu espero. Eu gostaria muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já leram alguns desses livros, me deixem aqui nos comentários que eu quero muito saber se vocês gostaram ou não. Mas, não deixem spoilers porque eu quero ler e também pode ter um outro pessoal aí que tá acompanhando leituras e que também não leu. Então, comentem sem spoilers, por favor. Ok? Muito obrigada por terem assistido. Muito obrigada pelos likes, pelos comentários, por terem se inscrito no canal. Me sigam lá no Leitura de Dênia e no Instagram. Eu também tenho um perfil no Scoop onde eu atualizo sempre que possível. Todas as redes sociais vão ficar linkadas aqui na caixa de descrição pra vocês. E é isso. Um mega beijo. Tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.